Eu deixei ontem minha casa, em Altamira, no arco do desmatamento da Amazônia, para estar aqui com vocês. Eu deixei minha casa, depois de ver, dia após dia, o sol sanguíneo produzido pelas queimadas. É um sol vermelho, é um sol sinistro, de uma beleza cruel. É um sol apavorante esse que é produzido pelos incêndios criminosos. Não há nada mais horroroso, acreditem, do que ver uma floresta e, com elas, mundos de seres vivos queimando junto. Nesse ano, pela primeira vez na minha vida, eu não fui atrás do fogo para fazer a cobertura como jornalista. Eu via o fogo de qualquer janela da minha casa. Esse é o Brasil de Bolsonaro. O fogo vai chegando cada vez mais perto, e mais perto. E um dia pode nos alcançar a todos. Eu quero dizer, muito explicitamente, que se Bolsonaro se reeleger no domingo, a Amazônia vai acabar. Ele matou 2 bilhões de árvores em menos de 4 anos. A floresta já chegou a 20% de desmatamento, e o ponto sem retorno previsto pelos cientistas é entre 20% e 25%. Se a Amazônia acabar, as crianças de todos que estão aqui terão um futuro hostil. As crianças do outro lado do mundo terão um futuro hostil. Essa não é a eleição mais importante da vida dos brasileiros. É uma eleição crucial para o planeta. É uma eleição ainda mais decisiva para os não humanos, que sequer podem votar para barrar sua destruição. A democracia brasileira nunca alcançou os mais pobres, os pretos, as mulheres, nem os povos florestas e os outros povos natureza. E isso incomodou pouco demais os brancos, os homens, a classe média e os mais ricos desse país. E também porque incomodou pouco, estamos nessa situação. Nesse ponto, a gente deveria estar discutindo uma democracia não só capaz de alcançar todas, todos, todos, mas também os direitos da natureza. Em vez disso, a gente está lutando para não acordar em 31 de outubro numa ditadura completa. Se Bolsonaro ganhar, o horror será de uma ordem que nem mesmo nós, que testemunhamos o sangue, somos capazes de alcançar. Lula ganhar é a nossa melhor chance, mas ainda assim vai ser muito difícil. Estamos nessa eleição entre a catástrofe e o muito difícil. O que eu posso dizer de mais importante aqui é que a luta não acaba no dia 31, seja o resultado que tiver. Nós que estamos vivos, estamos diante de uma guerra movida contra a natureza, uma guerra planetária que não acabará enquanto vivermos. A luta é para sempre. E não existe a opção de estar ou não estar em guerra. A guerra já está. E Bruno Pereira e Dom Filipes é do lago, sete indígenas assassinados só em dez dias no mês de setembro. E tantos outros, só nesse ano, são vítimas dessa guerra. O que existe é a opção de lutar ou deixar que o fogo te alcance. Uma amiga, quase paralisada, como tantos pelo horror dessa reação, me perguntou onde a gente encontra ar para respirar. E eu disse, na luta, na luta coletiva. A omissão nessas eleições, e para muito além delas, não é uma opção. Em momentos limites como esse, toda omissão é ação. De hoje até domingo, o melhor que podemos fazer é lutar por cada voto para Lula. Sem jamais perder de vista que no dia 31, seja qual for o resultado, acordaremos em pé e seguiremos lutando. Muito obrigada. 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 Obrigada.